Amores do Travessias, queridos da TV Grabois, no dia de hoje, 11 de março, há 200 anos atrás, nascia a pioneira das artes literárias, a abolicionista e autora do primeiro romance brasileiro. Ela, Maria Irmina dos Reis, a quem hoje nós homenagearemos. Maria Irmina dos Reis nasceu em 1822, tempo em que o Brasil ainda era escravagista e nem mesmo as mulheres brancas exerciam a cidadania plena. Filha de Leonor Felipa dos Reis, uma escravizada alfurriada e de pai desconhecido. O nome não consta em sua certidão de nascimento porque teria nascido fora do casamento, segundo a escritora e pesquisadora de Lercy Adler, que localizou no Arquivo Público do Maranhão os documentos que esclarecem a origem de Maria Irmina. Quero pedir desculpas aqui à grande pesquisadora por talvez não ter dito o nome dela correto. É que os que me acompanham aqui na TV Grabois sabem que eu tenho dificuldade com nomes estranhos, porque eu sou disléxica. Aos cinco anos, ela ficou ofa e foi morar com uma tia na Vila de São José. Ali formou-se professora e passou a lecionar, chegando a receber o título de Mestra Régia. Aos 25 anos, foi aprovada em concurso público para a cadeira de instrução primária na cidade de Guimarães, como informa o seu biógrafo Nascimento Moraes Filho. É possível afirmar que Firmina, uma mulher negra, teve uma educação bem à frente do seu tempo, pois ela não só foi alfabetizada, como ela foi uma das primeiras escritoras do Brasil. Em 1859, ela lança aquele que é, seguramente, o primeiro romance brasileiro, Úrsula. E também o primeiro publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. Gente, isso não é pouco não, viu? Isso é um grande feito. Que mulher incrível! E nós não estamos falando aqui de uma simples ficção, mas de um registro das injustiças e opressões sofridas pelas mulheres e pelo povo negro no Brasil. As personagens negras têm consciência de sua condição de escravizadas e conhecem sua cultura e suas origens africanas. Por trazer essa visão crítica ao sistema opressivo em vigor no Brasil, Úrsula pode ser considerado o primeiro romance abolicionista do país. Foi publicado antes de Navio Negreiro de Castro Alves e da Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Só que se a gente for para as nossas salas de aula, quem é que a gente estuda como grande escritor abolicionista? Um homem. A gente precisa rever isso, rever o cânone, para dar o lugar de direito a essa mulher, que é uma mulher que precisa ser conhecida nas salas de aula. No prólogo do livro, assinado por uma maranhense, Firmina escreve, Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Firmina, minha amiga, sinto lhe desdizer, você não tinha uma educação misérrima, o seu cabedal intelectual não era nulo, muito pelo contrário, mulher, me ouça aí do céu das escritoras e escute, você está sendo estudada hoje em tudo quanto é universidade, porque o que você fez, o que você escreveu, é genial e você estava para e passo e muito melhor do que os homens escritores do teu tempo. Firmina escreveu ainda a obra Guteva, eu não sei se é assim que se diz, narrativa de temática indianista, publicada em capítulos na imprensa local ao longo da década de 1860. O interessante é que Firmina, mais uma vez, faz a representação dos excluídos e excluídas. Que mulher interessante. Ela também produziu contos como A Escrava, de 1887, texto claramente abolicionista, que se propunha a manter o foco no debate sobre a escravidão. Ela ainda abordou as inquietações das mulheres sufocadas por uma sociedade patriarcal e escravocrata no volume de poemas Contos à Beira-Mar, de 1871. Firmina foi colaboradora assídua da imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e charadas durante anos. Como se não bastasse, teve participação relevante como cidadã e intelectual ao longo dos seus 95 anos de vida. Atuou como folclorista, preservando textos da cultura e da literatura oral. E como compositora, sendo autora de um hino, enlovou a abolição da escravatura. É muito grande a produção intelectual dessa mulher. Dá um orgulho tão grande dessa nordestina que vocês não têm nem ideia, minha gente. Ao se aposentar na década de 1880, Maria Firmina fundou a primeira escola para meninos e meninas, gratuita do Maranhão e uma das primeiras do Brasil na localidade de Massaricó. Esse feito vanguardista causou o maior rebuliço entre os conservadores e Firmina foi obrigada a suspender as atividades dois anos e meio após a inauguração da escola. Gente, é muito triste, né? Em toda época tem essas coisas ruins que vêm para atrapalhar as grandes ideias, os processos revolucionários, aquilo que vai fazer bem para o povo. Vê, juntar naquela época meninos e meninas e pessoas negras e pessoas brancas, isso era um grande feito, isso era a possibilidade de acolher a diversidade. Infelizmente, né? Tem sempre essa turma extremamente conservadora do contra e que dá um negócio na gente, né? Uma raiva. Ela faleceu em 1917, pobre e cega, no município de Guimarães, em Maranhão. Infelizmente, muitos dos documentos de seu arquivo pessoal se perderam e até o momento não foi encontrada nenhuma imagem sua digna de credibilidade. O mais perto disso é um retrato falado, reproduzido pelo biógrafo da autora, Nascimento Moraes. Se faltam imagens, não faltam documentos que atestam a grandeza e importância dessa mulher negra, que mesmo vivendo sob o regime escravocrata em uma época em que as mulheres eram educadas só para cuidar da casa e da família, conseguiu estudar, lecionar, produzir literatura e conscientizar seus contemporâneos sobre a vileza da escravidão e a realidade dura das mulheres em um tempo em que não tínhamos nem vez, nem voz. Em sua homenagem, o dia 11 de março, dia do seu nascimento, foi decretado o dia da mulher maranhense. Mais do que justa esta homenagem. Firmina, mulher, esteja onde você estiver. Estaremos todas aqui na terra louvando a importância que foi a sua existência. E eu vou dizer uns versinhos maravilhosos da própria autora do romance e a liberdade, oh poeta, canta, canta, que for o mundo a continuar nas trevas, sem ela as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas. Toma, timbre, liberdade e glória, teu nome um dia viverá na história. liberdade, liberdade, como nossa queridíssima firmina fregou. Beijo. E vocês, navegantes de travessias, querem mais mulheres porretas na TV Grabois? Pois deem aquele joinha e vamos, que vamos conhecer outras firminas. todas as